A população está atenta e mais uma vez flagrou a imprudência de quem mais deveria dar exemplo. Dessa vez, dois guardas municipais foram flagrados em uma moto, o da garupa sem capacete, já o condutor com equipamento de segurança apenas apoiado na cabeça. Depois que a foto foi parar nas redes sociais, o secretário de Defesa Social determinou a instauração de procedimento administrativo. Em nota, o município afirma que os guardas transitavam em uma moto particular e fora do horário de trabalho, mas que a atitude é inadmissível. Os servidores continuam a trabalhar normalmente enquanto o caso é apurado. A penalidade nesse caso vai de repreensão à suspensão.